Carvalho do Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo aqui no canal. Vamos ler e traduzir juntos a letra da canção Spirit, que acabou de ser lançada pela Beyoncé, vai fazer parte da trilha sonora do filme The Lion King, o Rei Leão. Eu vou dar uma boa noite para quem está aqui ao vivo e já vamos começar a live daqui a pouquinho. Vamos começar com a leitura da letra da canção. Aviso para você que está vendo a gravação que há link na descrição do vídeo, com índice, na verdade, link nada, é um índice, para você já ir saltando direto para aqueles trechos da letra em que você tem alguma dúvida, que você gostaria de esclarecer. Vamos ver quem está aqui? Eu já mostro aqui para vocês no bate-papo. Está aqui o Felipe Colela, como sempre, lá de Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, de onde eu falo também. Estou na capital do estado de São Paulo. O João Paulo está lá em Caruaru, em Pernambuco, que maravilha. Wesley está por aqui também, a Bruna, a Evani está aqui em Rio Preto, também no interior de São Paulo. Sempre tem gente do Brasil inteiro, do exterior, o que me deixa bastante contente. Então, já vou compartilhar a tela com vocês. Ah, pedindo já desculpas se eu não conseguir dar a atenção que você merece, porque vão chegando as pessoas, as mensagens começam a chegar aos montes, e eu não consigo, às vezes, nem ler o que dirá responder a sua dúvida. Mas, se a sua dúvida não for respondida aqui, a conversa continua na sessão de comentários, tá? Aguardo a sua pergunta lá nos comentários. Ah, não falei que tem gente do exterior? Massachusetts, Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo, Colatina e Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro, olha que legal. Fazenda Rio Grande, no Paraná, Pouso Alegre, o Jonas está aqui também. E o Jonas, como o Felipe, são membros do Clube Tecla SAP. Daqui a pouquinho eu mostro para você como participar também do Clube Tecla SAP e receber esse PDF, que eu já vou compartilhar com vocês. aqui, olha lá, com a imagem que eu escolhi para o thumbnail, que vai ficar lá no vídeo. Vamos já começar a leitura? É, aqui. E eu vou aparecer no cantinho, para não ficar muito esquisito. Está aqui o título da música, os autores, e vamos lá. Antes, no entanto, a gente tem que fazer essa ressalva, uma preparação, vamos fazer a leitura de uma letra, de uma canção. E é importante lembrar que música mais letra é uma manifestação artística. Então, não adianta esperar a racionalidade que você encontra em textos acadêmicos, textos jornalísticos, outros gêneros literários, tá? Por quê? Porque na música, na letra de uma canção, o significado pode ser menor do que a própria importância que tem a métrica, que tem a sonoridade. É assim que funciona no universo da música. Contexto e referências a outras obras de arte também facilitam a compreensão. Por isso que a gente vai fazer esse trabalho aqui juntos. E como eu costumo dizer, meio brincando, meio sério, que não adianta vir de garfo. Porque hoje é dia de sopa, hoje é dia de sopa, como diria o Wilson Simonal, que é o intérprete dessa canção aí, nem vem que não tem, lá de 67, composta pelo Carlos Imperial. Então, é importante ter essa expectativa, para não se frustrar. Vamos começar então com a análise. E eu estou acompanhando aqui, chegando o Marco, o Fábio Vasconcelos Vieira de Arthur Alvim, aqui em São Paulo. Ricardo também de São Paulo, frio danado, é. Quem que falou do frio danado aqui? Sumiu ali o nome. O Idelson. O Idelson lá de Colatina, no Espírito Santo. Aqui também está frio. Mas vamos lá, vamos lá. Começando a leitura então. Yeah, yeah, and the wind is talking. The wind is talking. Yeah, yeah, for the very first time. With a melody that pulls you towards it. Painting pictures of paradise. Vamos ver a tradução agora? Lembrando que eu faço adaptações, tá? Não faço traduções literais, porque eu acho que tradução não é isso. Tradução tem que fazer sentido, tem que soar natural no idioma de destino. Então, por isso que eu pus assim, é o vento que está falando. E o vento está falando. É pela primeira vez, pela primeiríssima vez. Daqui a pouquinho vamos ver as palavras em amarelo, em destaque, no glossário que eu preparei para vocês. Vou falar em mais detalhes. With a melody that pulls you towards it. Como a melodia que te atrai, que a impulsiona na direção da melodia, que te faz levar, que vai te levar com a música. Criando imagens do paraíso, imagens paradisíacas. Vamos ver agora as pegadinhas com essas palavras que eu destaquei. Tá lá, wind. Atenção, existe o verbo também wind, que é do rewind, do videocassete, lembra? Quem tem RG baixo como eu, lembra do videocassete. Rewind, que é rebobinar. Wind é enrolar. Qualquer carretel, qualquer coisa assim, to wind é justamente isso. E very como adjetivo, além de adverbo. Todo mundo conhece, né? Very good, very cold. Quem falou aqui agora há pouco que está muito frio. Very, normalmente é adverbo. Mas nesse uso em particular, for the very first time. Que é bem da primeira vez, ou pela primeiríssima vez. Por isso que eu sugeri ali o uso do superlativo nessas situações. E atenção, pull, que é puxar. Saiu em inglês ali, tá errado. Puxar, pull é puxar. É a confusão que se faz, é com o verbo to push, que é empurrar. Tá? Eu me confundi ali, depois eu corrijo e mando a versão corrigida desse PDF para os membros do clube Tecla Sabe. E atenção, a pronúncia desse S entre duas vogais em paradise. Paradise. O som é de S mesmo. Atenção. Não. Meu, eu escrevi tudo em inglês, olha lá. Paradise. É paraíso. Fazer as coisas na pressa é isso que dá. Paradise é paraíso, né? Então, atenção, a pronúncia desse S. O Felipe tá chamando a atenção pro uso do apóstrofo substituindo o G, que já tem aqui logo no comecinho, né? Lá, painting, painting. É uma representação gráfica, Felipe e a todos vocês. É uma representação gráfica da fala. Esse G já não é falado normalmente, tá? Não é painting. Não se fala assim. Ele já é quase omitido. Na fala natural, na fala descontraída, relaxada, das pessoas, no dia a dia, ele some. Então, você tem na letra a representação gráfica que simula a maneira com que se fala. Tá? Painting. Painting pictures of paradise. Falando meio rápido assim, o G some mesmo, tá? É natural. Me diga aí se ficou clara a explicação, Felipe, por favor. Vamos seguir? Saying, olha lá, de novo, olha lá. Saying, saying rise up to the light in the sky. Yeah. What's the light lift your heart up? Burn your flame through the night. Olha que bonito. Dizendo, levante para a luz do céu. Ou seja, saia desse baixo astral. Uma música, lembrando, né, gente? É uma música de recomeço, né? Aquele momento em que o Simba, não quero dar spoiler, mas quando ele acorda para a vida, dizendo assim, né? Então, é uma música para cima, uma música para ajudar. Watch the light lift your heart up. Lift your heart up. Olha como a luz te aquece o coração. Lift tem o sentido de erguer, de elevar. Mas aqui, de novo, eu faço adaptações para que o sentido, no meu modo de entender, seja transmitido. Não é obrigado por concordar comigo, são sugestões. Sinta-se totalmente à vontade para enviar as suas sugestões, aqui no bate-papo ou no comentário. Olha lá. Burn your flame through the night. E mantenha a tua chama acesa a noite toda. Through the night, a noite inteira. Através da noite, né? Mas ninguém fala assim em português. Vamos combinar. O ing é pronunciado em alguns casos? É, Diogo. Mas, então, de novo, o G final não é ing. In-gui-gui-gui-gui, tá? Ele já é meio anasalado, assim. Tá? Depois eu vou dar alguns links no final da live, links úteis, para você checar lá a pronúncia dessas palavras. Rei Leão não tem mais spoiler, está dizendo a Pátria Silveira, é verdade. Mas vai que, né? Enfim. Olha lá. Rise, ou então Rise Up, são sinônimos. Significa subir, nascer, crescer, erguer, levantar. O cuidado que tem que ter é com a diferença entre os dois verbos, raise e rise. Tem post no Tecla SAP sobre o assunto. Quem é membro do Clube Tecla SAP, recebe o PDF, só clica no link e vai lá consultar. Quem não é, pode entrar em Tecla SAP com BR, digita lá raise e rise e vai ver o post e tá lá pra você consultar e acabar com a dúvida. A mesma coisa vale pra diferença entre Sky e Heaven. Sky e Heaven tem uma diferencinha, assim, de uso. É bom checar. Lift, ou então Lift Up, também são sinônimos. Levantar, alçar, elevar. E through, o advérbio, tem só a pronúncia lá. Through, through, through. É o som do TH, não vozeado. Junto com R causa confusão, mas é through. Through the night. A noite toda. A Nancy chegou agora, do Rio de Janeiro. You're, yeah, you're late, but better late than never, so they say. Seja bem-vinda, Nancy. Whoa, spirit. What's the heavens open? Yeah. Spirit, can you hear it calling? Calling. Hmm, que bonito. Wow, né? Uou, é, uau, nossa. Rapaz, vixe Maria. Barbaridade. Depende do lugar do Brasil que você tiver, a tradução aí vai variar. Watch the heavens open. Olhe como os céus se abrem, né? Aquela nuvem escura, né? Que te obstruía os caminhos. Acabou e tal. Os céus estão se abrindo. Vamos levantar aí, vamos levantar esse astral. Spirit, can you hear it calling? Você consegue ouvir o seu chamado, né? E aí, gente? Primeira pegadinha, quer dizer, não é a primeira pegadinha, mas tem uma pegadinha com a palavra spirit, porque ela quer dizer espírito, ok, beleza, alma, essência, o seu interior, o seu âmago. Mas também significa coragem, vigor. Então, quando alguém canta spirit, é aquele tipo de palavra que carrega um caminhão de conceitos. Então, é legal saber disso. Ah, mas posso traduzir por coragem? Pode, mas vai perder o significado de espírito. Ah, mas se eu falar espírito em português, não carrega o sentido de coragem. Então, é da vida. É assim que é. Agora, você, tá aqui, tá na live, tá aprendendo que espírito tem mais um significado. Então, você vai ouvir a música, vai ter link na descrição, né, pro clipe oficial da Beyoncé. Aí, você vai ouvir lá e sabendo o que de fato quer dizer. Porque a música é isso, pra levantar o astral. E também a bebida destilada, tá? Mas é evidente que aqui não tem nada a ver com nada nessa situação. E o verbo to hear, né, que causa confusão. Tem vídeo aqui no canal TeclaSap pra você esclarecer essa dúvida entre hear e listen. Hear e listen. E o Jonas tá lembrando lá do lift-off. Lift-off se usa lá em Houston, né, na NASA, lá quando tá subindo foguete. Lift-off. We have lift-off. Momento Clube TeclaSap. Ah, que beleza. Eu vou falar pra vocês o que é o Clube TeclaSap. Hoje eu escrevi aqui, ó. É uma espécie de financiamento coletivo, como tem no Catarse, no Apoia-se e tantos outros. Pagamento recorrente. Quem pode, quem quer, quem tem disponibilidade e quer ajudar o canal a produzir mais conteúdo, com mais qualidade, com mais frequência, contribui com R$7,99 por mês. Dependendo do lugar que você for tomar café, não paga um café. Quem define o valor é o YouTube. Quem processa os pagamentos é o próprio YouTube também. Agora tem uma novidade. Fiquei sabendo que agora vai dar pra fazer níveis, tá? Níveis de associação, com benefícios. Eu ainda tô estudando o que eu vou fazer. Por enquanto, você tem acesso aos PDFs que eu uso nas lives, nas transmissões como essa aqui, via aba Comunidade, tá? Você vai ter que entrar lá no canal, clicar no link ali, Comunidade, pra baixar os conteúdos. E claro que todo o conteúdo aqui no canal, os vídeos todos continuarão sendo gratuitos. O que eu ofereço via Clube Tecla Sap é um material adicional. É extra. We haven't had that spirit here since 1969. Bem lembrado, Graciela. Hotel, California. E aí é bebida mesmo, né? Spirit aí é bebida. E muito obrigado a todos. Eu sou grato a todo mundo que participa do clube. E também, se você não pode, por qualquer motivo, é perfeitamente compreensível. Tá aqui, tá curtindo o vídeo, tá compartilhando, tá comentando, tá interagindo, tá ajudando o canal a crescer da mesmíssima forma. Tá? Tem café de R$9,00 por aí? Ou se tem, Heber. Eu sou intérprete de conferência, trabalho em vários hotéis de luxo aqui em São Paulo. Tem cafezinho de R$9,00, de R$10,00, de R$12,00. É, pra você ver. E agora eu faço um agradecimento nominalmente aos membros do clube Tecla Sap. Em destaque aí a Maria Luisa Sartori, a Sônia Maria Machado, que são as duas mais recentes membros do clube. Tá? Do Edmilson Brito até a Sônia Maria Machado agora, são os membros a menos de 30 dias. A Graciela tá concordando lá, aham. É isso mesmo. Eu não sei se ela tá concordando com a letra da música ou com o preço do cafezinho. Cidinha Pepe chegando. Sejam bem-vindos, quem tá chegando por aí. A Francisca Paula também. Aqui os membros a pelo menos um mês, do Didier Burry até a Vilma Pina. Confiram, por favor, se o seu nome aparece ali certinho. Agora os membros a pelo menos dois meses, da Angélica Rodrigues até o Walter Gonzaga. É, Jonas, o café é caro aqui, meu amigo. Imagina só quanto não é o estacionamento, se o café é 10 pau. É, não é fácil não. Agora, há três meses, chegando o Jonas Forte. Melhor da gripe, Jonas? Espero que sim. Me diga aí. Da Adriana Minervino, passando pelo Jonas Forte, que acabou de chegar até a Cecília Engle de Vasconcelos Levy. Os membros do Clube Taclaçap pelo menos três meses. Há quatro meses, do Amarildo Rompato até o Xerxes Pereira da Cunha. Olha só quanta gente aí, bacana. Há cinco meses, pelo menos, da Amanda até a Viviane Santos. Seis meses, do Dalvin Guindani da Silva, que eu não vi ele aqui hoje ainda, mas ele vem sempre. Até o Pedro Alves Bezerra Júnior. O emoji muda, fica vermelho. Tá? Olha que bacana. Há sete meses, do Coletano Abreu até o Vicente Machado. E há oito meses, os pioneiros. O serviço existe há oito meses aqui no canal, do Antônio Luiz Neto Ferreira. Até o Walter Ferreira Lima. Olha que maravilha. Vamos voltar? Tá aqui o Clube Taclaçap, pra você se tornar membro. Tem um botãozinho aqui embaixo. Seja membro, do lado do inscrever-se. Ou então direto nesse link aí. Taclaçap com BR, barra, clube. Pra você saber quais são os outros benefícios. E também fazer a sua inscrição. I'm well. I'm glad to hear that, Jonas. Alright. Here we go. Pedindo aquele like bacana, pra dar uma força aqui pro Teclaçap. Vamos continuar com a leitura e a tradução da letra da música Spirit. Yeah, yeah. And the water's crashing. Crushing? Não. Crashing. Falei meio. Yeah, yeah. And the water's crashing. Esses de oito meses vão ser jubilados pelo Teclaçap. Boa, Hebe. Trying to keep your head up high. And the water's crashing. Trying to keep your head up high. Tudo na música é pra cima, né? É pra elevar o moral. While you're trembling, that's when the magic happens. Ou seja, vai ter que passar perrengue. Vai ter que passar por dificuldade. And the stars gather by. By your side. E aí que as estrelas se juntam, se juntam ao seu lado. Vamos lá com a tradução? E as águas se agitam. Nada é fácil, né? Quando você vive uma dificuldade, tem que passar por esse momento de superação. Nada é fácil. As águas se agitam. Tentando manter tua cabeça erguida. Estão aí pra te ajudar. E a hora que você tá tremendo, a hora que você tá sofrendo, a hora que você tá ali na dificuldade. Aí que acontece a magia. When the magic happens. Porque as estrelas se alinham. As estrelas se reúnem. E ficam ali a teu lado. Todas as mensagens aqui, então, vocês estão vendo que são muito positivas. São sempre pra cima. O Simba passou por um perrengue lá, né? E ele tá se recuperando. Com a ajuda da Nala, né? E a Nala vai ser interpretada pela Beyoncé, que gravou essa música. Já tá até pra saber que hora que essa música vai entrar, não dá? Quem viu o filme original sabe. O Felipe tá lá escrevendo que aprendeu hoje Trembling. Esqueci de pedir pra vocês, né? De escreverem aí o que que estão aprendendo de novidade. Não tem muita coisa complicada nessa música. Mas é sempre bom saber que vocês aprenderam alguma coisa, né? Que valeu a pena tá aqui. Olha lá. Crash. Que é bater, fazendo muito barulho. Existem outros significados de crash também. Dentre outros, é entrar de penetra numa festa. Bater. O carro. Quando o avião cai, é um crash. É um plane crash, né? E tá lá. Tremble. Tremble. Que é tremer, vibrar. E atenção, a pronúncia do som do L final. Tremble não tem L final, mas tem o som de L final que precisa ser pronunciado em inglês. Mais informações desse vídeo que eu gravei aqui com o Renato Geraldo. Muito legal. Dark L. L. É quase que uma repetição idêntica a uma estrofe anterior, dizendo levante pra luz do céu. E aqui, deixe a luz aquecer teu coração. É uma mudança pequena em relação a uma estrofe anterior. E manter tua chama acesa a noite toda. Por isso que não tem nenhum destaque, porque já vimos essas palavras todas anteriormente. Burn your flame through the night. Yeah, Spirit. Watch the heavens open. Yeah, Spirit. Can you hear a calling? De novo, repetição. É, Espírito. Olhe como os céus se abrem. Espírito, consegue ouvir o seu chamado, né? Essa força maior aí que tá te chamando. Bonita. Já ouviram a música, não? Depois, você clica, assiste ao clipe oficial, né? Ouve a música e vai acompanhando a letra pra não ficar pedra sobre pedra. Your destiny is coming close. Aí tem diferença lá. Close. Adivinha o que que é? O que que eu vou chamar a atenção do close? Então, seu destino será cumprido em breve. Ou seja, vai acontecer aquilo que tem que acontecer logo. Stand up and fight. Ou seja, levante e lute. Então, vá pra uma terra distante. Se afaste, reflita. Reúna forças pra retomar o seu lugar na história. Isso. O Felipe já matou lá. Que não é close com Z, porque não é verbo. O verbo close... Ah, tem mais um pedacinho aqui. Perdão. And be one with a great I am. I am. A boy becomes a man. Aqui tem uma confusão. Fica meio difícil de entender. Mas eu traduzi assim, ó. E encontre toda a sua força interior. O menino se torna homem. Que é aquele momento que o Simba cresce. And be one with the great I am. E se torne um só com o seu interior. Com a sua essência. Com quem você é, de fato. Fica esquisito. Mas lembrando lá do comecinho, né? Métrica e rima é muito importante, ó. Be one with the great I am. A boy becomes a man. Rima em inglês. Encontre a sua força interior. E cresça, né? A madureza. O menino se torna homem. E agora sim, falando de close. Adjetivo ou adverbo. O som é de S. Quando quer dizer próximo, perto. A pasta de dente é close up. Close up. E far off é isso mesmo. É distante, é remoto, é afastado. É isso que quer dizer far off land. Aí repete, se não me engano, lá. Whoa, spirit. Watch the heavens open again. Perdão. Watch the heavens open. Yeah. Spirit, can you hear a calling? Repetição. Já vimos a tradução. Vou tocar mais rápido aqui. Spirit, yeah. Watch the heavens open. Open. Yeah. Que é o momento final da música, né? Vai crescendo assim a dinâmica. É aquele fim apoteótico. Spirit, spirit. Can you hear a calling? E, Nelson, obrigado pelo like. A Cidinha chegando também de São Paulo. O Hector Martins ainda não ouviu o clipe, né? É muito bonito. Muito bonita a música. Tá lá. Espírito é... Olhe como os céus se abrem. Se abrem. De novo, né? Repetição. Consegue ouvir o seu chamado. Your destiny is coming close. De novo, repetição. Stand up and fight. So go into the far off land and be one with the great I am. I am. A Nancy aprendeu lá o crashing. Que são as águas, né? Crashing. Aquelas águas agitadas, batendo assim de um lado e de outro. E gather by. By your side. Together by. É se reunir. Se juntar. Far off. Far off. É. Barabiche pro Felipe agora. Piada ruim. A gente vê por aqui. Agora, Felipe, não é crítica não. Eu também sou campeão de piada ruim. Olha lá. Repetindo ali. Seu destino será cumprido em breve. Levante e lute. Então vá pra uma terra distante. O Héctor curtiu. E encontre toda sua força interior. E acho que acabou, gente. É uma letra relativamente curta. Com algumas repetições. O vocabulário não é assim tão complicado. A história a gente conhece. É uma música de superação, né? De conclusão de um período de dificuldades em que o Simba volta pra retomar o seu lugar na história. Acho que acabou. Olha só que bacana. Links úteis estão aqui, ó. One Look, que eu sempre falo. Que é uma ferramenta de busca em mais de mil dicionários online. Então, pra quem tava perguntando lá o som do ING e tal, não sei o que, do ING. Porque clica ali, qualquer palavra, você vai ouvir as pronúncias em inglês americano, inglês britânico. Zilhões de opções pra você não ficar com dúvida. E também você complementa com o Youglish, que é uma ferramenta que faz buscas em vídeos do YouTube pelo conteúdo. Então, qualquer trecho da letra, uma palavra, uma expressão, ou de qualquer outra palavra, evidente. Você vai lá, digita, ele caça vídeos no YouTube. Você vai ver a legenda embaixo, vai ouvir nativos pronunciando essas palavras. Você escolhe ainda pronunciar do inglês americano, britânico ou australiano. Olha só que loucura. Far off. Olha lá, far off. Como é que fala far off em inglês? Far off. Clube Tecla Sap, já falei, mas tá aí, ó. Tecla Sap com BR barra clube. Textos mastigados. Um programa aqui do Tecla Sap que você tem 125 artigos jornalísticos com a tradução completa, com a narração MP3, com exercício de vocabulário. É um negócio muito bacana. Recomendo aí pra você dar uma checada. E o curso em inglês com música. É um curso com mais de 100 canções também, com exercícios, com uma análise bem mais aprofundada do que essa que eu fiz aqui hoje, né? Hoje foi meio a toque de caixa. Mas lá é um programa completo. A gente analisa o contexto histórico das canções, vai a fundo na gramática, na pronúncia, no vocabulário. Uma série de coisas muito legais. Também recomendo aí pra quem tiver interesse. Tecla Sap com BR barra música o programa. Olha lá, o Felipe tá dizendo. A ideia é essa. Beleza. Fritar uns dois ovos agora com Far Off. Maravilha, gente. Maravilha. Acho que é isso. Acabou. Thank you so much. Tô aqui à disposição de vocês mais um pouquinho. Pra esclarecer eventuais dúvidas. Vem aqui, ó. Fica aqui. Thanks a million, Ulysses. Good night, everyone. Good night, Marcos. Thank you for coming. O Lucas Mafra chegou só agora. Que pena. Mas tá valendo, Lucas. Depois você volta lá e assiste a gravação. Assim que terminar a live, esse vídeo vai estar lá à disposição das pessoas que quiserem assistir. Pra tirar alguma dúvida, pra rever. O Felipe, brincadeiras ruins à parte. Muito obrigado. Estas opções de tradução que você dá são as melhores. Thanks, Ulysses. Thank you, Felipe. Thank you, my friend. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Hoje a live foi curtinha. A música é curtinha. Curto e grosso. A Pet Botelho. Fazia tempo que ela não vinha. Seja bem-vinda, Pet. Chegou atrasada, mas tá valendo. Vai assistir a gravação depois. E vai me mandar dúvidas, comentários, elogios, críticas, sugestões na sessão de comentários. Por favor, Pet. Você e todos, claro, que estão aqui e que estiverem vendo a gravação depois. Thanks a lot. Good night. Vou ver agora. Obrigado, Ulysses. Eu que agradeço. Ô, Leonardo. Do Chile. Olha que bacana. João Paulo, thank you once again. Ulysses. Thank you, João Paulo. See you. Bye, bye, Ricardo. Que maravilha, gente. Que maravilha. Obrigadíssimo. A gente se fala na próxima live. Um abração. Valeu. Tchau, tchau.